Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já começou. Uma mulher foi assassinada em um ramal no município de Altazes, interior do estado. O suspeito já foi preso e quem traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno. É isso mesmo. Na manhã desta segunda-feira, uma senhora de 52 anos foi morta a facadas no ramal do campo, na zona rural do município de Altazes, a 113 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, o crime foi por volta das 9 da manhã. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante e apontado como autor do crime. A neta da vítima disse que por volta das 8 e meia foi levar a avó até o sítio da família em uma motocicleta. Como o ramal estava ruim devido à chuva, a vítima disse para a neta que seguiria a pé para o sítio. Segundo a jovem, viu um suspeito caminhando no ramal. O infrator estava usando uma blusa azul escura, bermuda com detalhes vermelhos e um boné preto com uma sacola plástica na mão. Por volta das 9h20, o companheiro da vítima informou a neta que a mulher foi encontrada no ramal com ferimentos de faca. A polícia afirmou que a senhora foi atingida com seis golpes, sendo que quatro atingiram o rosto, o crânio e os dois punhos. A vítima foi levada para o hospital de Altazes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O suspeito foi interceptado no ramal do campo, próximo ao local do crime, por servidores da guarda municipal de Altazes e conduzido à delegacia do município para os procedimentos cabíveis. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. E nessa segunda, o prefeito Arthur Neto assinou o termo de compromisso que vai beneficiar famílias aqui da capital por meio de um programa de habitação. O termo vai beneficiar 600 famílias por meio do programa Minha Casa Minha Vida. 95% dos trabalhos estão concluídos. A obra deve ser entregue até o fim de junho, em Santa Telvina, zona norte da capital. É uma forma de nós multiplicarmos o pão, multiplicarmos as casas populares, usando criatividade e a perseverança. O programa contempla um movimento de mulheres ligado à União Nacional por Moradia Popular. A gente vai conseguir concluir essa obra que a gente luta desde o final de 2013. Concluir as minhas receberem suas casas de forma digna, com a documentação. É a realização de uma luta, é a realização de um esforço de todas as mulheres. O projeto foi criado em 2009 para tornar a moradia acessível às famílias que têm renda de até R$ 1.600. Desde 2009, buscando construir esse conjunto habitacional com 600 habitações, e todas elas para mulheres. É muito importante frisar que todas elas serão entregues para mulheres, que são elas, sim, as melhores pessoas para assumir essas moradias. Ainda na coletiva, o prefeito também assinou o termo para doação de terreno que vai ser usado na construção de mais unidades habitacionais do residencial Manauara II. A campanha contra a tuberculose foi intensificada essa semana. Sábado que vem é dia mundial de combate à doença. Aqui no estado, os registros são frequentes e o abandono durante o tratamento preocupa. Dona Josefa fez o tratamento direitinho e conseguiu ficar boa. Foi um tratamento de seis meses, tomei o medicamento bem direitinho, como era, né, que o médico, assim, mandou eu tomar, eu tomei e graças a Deus hoje eu olhei. O problema é que nem todo mundo segue o tratamento. Muitos abandonam o meio do caminho. Na verdade, esse mês de março é o mês todo, né, que nós estamos nesse movimento de tentar passar as informações todas sobre a tuberculose, né. Então, é claro que, nessa última semana, nós estamos com umas atividades bem mais acentuadas na questão de seminários, de caminhadas, e levando informação para as pessoas sobre a doença, que é muito importante. A Policlínica Cardoso Fontes, no centro, é referência no tratamento da tuberculose. Atualmente, são mais de 3 mil casos novos por ano, sem incluir aqueles que abandonam e voltam, que são considerados retratamentos. Além disso, também acontecem mais de 100 mortes por ano por tuberculose, uma doença que tem cura, que não deveria mais que isso acontecesse. Ano passado, o Estado registrou 3.117 novos casos de tuberculose. Este ano, foram 11 até agora. A campanha também vai ser intensificada no interior. O que nós precisamos ter acesso a diagnóstico e tratamento em todo lugar, nós temos feito um esforço enorme em todos os municípios, para que todos tenham a disponibilidade de atender as pessoas com suspeitas, fazer o exame e tratar em qualquer lugar desse estado, eles possam ser tratados. A tuberculose é uma doença transmitida pelo ar e o tratamento dura, em média, seis meses. Ela tem cura. É muito importante você ter o conhecimento, né, de que a tuberculose é uma doença que, se você tem tosse com mais de 2 ou 3 semanas, procurar logo a unidade mais próxima de sua residência, para ter um diagnóstico precoce, um diagnóstico rápido, iniciar um tratamento que só tem a duração de seis meses. E quando isso não acontece, quando o diagnóstico é tardio, você espera aparecimento de sangue nos carros, para poder procurar um serviço de saúde, você pode ter um tratamento muito mais prolongado. A recomendação é a seguinte, se houver tosse constante por mais de três semanas, é melhor procurar uma unidade básica de saúde. E Manaus ganhou um novo espaço para confraternizações. Foi inaugurado na tarde de ontem um novo salão de eventos de uma churrascaria aqui na capital. A inauguração também comemorou os 23 anos da tradicional churrascaria, que além de ser conhecida pela culinária, agora pretende fazer o nome no ramo de eventos. Se a pessoa vier hoje aqui, ela já vai sair com a sua festa pronta, desde o convite, a recepção aqui na Gaúcho, a decoração, até o vestido de noiva hoje tem aqui. O espaço vai funcionar para casamentos, aniversários e confraternizações, todos os dias da semana. Com a qualidade Gaúcho, nós estamos aqui esperando você para fazer seu evento, qualquer que seja, o seu evento vai ser muito bom e gostoso. Quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda e precisa de ajuda, pode conseguir em faculdades particulares. Quase todas aqui da capital que tem curso de contabilidade fazem a declaração. Mauro e Célio sabem onde encontrar ajuda para fazer a declaração de Imposto de Renda. Ele vem aqui todos os anos e dessa vez vai dar mais trabalho. Primeiro é porque foi extraviada a minha do ano passado, eu tenho que ir declarar esse ano todos os dados de novo. Porque foi roubado, roubaram o meu carro, levaram o documento do ano passado que foi feito aqui. É bom quando tem ajuda, né? Com certeza. É nesse laboratório de uma faculdade particular que gente como o seu Mauro e Célio consegue ajuda. Aqui alunos do curso de contabilidade recebem contribuintes e fazem juntos a declaração de Imposto de Renda. O que nós aprendemos é que nós ajudamos, né? E de uma certa forma nós estamos contribuindo com alguém, né? Nós estamos ajudando pessoas a se desenrolar com relação ao Imposto de Renda e a gente está aqui para ajudar. Basta trazer uma lata de leite em pó e pronto, atendimento garantido. Nós temos aqui um grupo seleto de alunos que nós treinamos, fizemos palestras. Eles estão aptos a receber os contribuintes e fazer qualquer tipo de declaração. Pelo menos três faculdades particulares da capital oferecem esse serviço. Mas quem puder pagar tem a opção dos contadores. Nesse escritório de contabilidade, a procura já aumentou. Muitos clientes colocam coisas que não é para entrar na declaração. Conta de água, luz, telefone, não entram na declaração. Geralmente a gente pede para quem for declarar, né? Colocar comprovantes que foi atendido por médicos. Na realidade, você também pode usar com relação à declaração de escola do seu filho, do seu dependente. A Receita Federal já recebeu mais de 50 mil declarações do Imposto de Renda. Mas isso só representa 16% das 312 mil esperadas. O prazo para entrega vai até 30 de abril. Quem não fizer, paga multa. É obrigado a declarar quem recebeu ano passado rendimentos acima de 28 mil reais. Dúvidas e informações estão disponíveis na página da Receita na internet. E no futebol feminino, Irandu apresentou um novo elenco para a temporada 2018. E olha, foi uma cerimônia de time grande e com muitas caras novas. O clima era de descontração. Início de temporada é assim, ambiente leve e de novidade. E olha, a apresentação foi de encher os olhos. Foi uma apresentação de gala do Hulk, com direito a cinema personalizado com as cores do Iranduba. É apenas o início de uma temporada que promete. Uma a uma, as meninas foram apresentadas à torcida e à imprensa. São nove atletas recém-chegadas. E uma artilharia de fogo. Giovânia foi goleadora do Campeonato Japonês no ano passado com 27 gols. Diretor aí do time, o Lauro, né, falou que esse ano tinha que ser 30. Então tem que trabalhar muito para conseguir chegar nesse número aí que ele falou. Já a Amanda estava no Corinthians. Ela foi artilheira da Libertadores em 2017 com quatro gols. Ah, eu vim para somar. Eu falei que independente de qualquer coisa, eu estou aí para ajudar. E se precisar de mim, pode ter certeza que eu estou à disposição. O Hulk também armou um paredão com o reforço da zaga. Espero que podamos juntos conquistar muitas coisas aí esse ano. É o elenco mais forte montado pelo Iranduba até hoje. As expectativas são as melhores possíveis. Temos uma equipe hoje de uma força que já existia e ela vem se potencializando. A cada ano que se passa, o Iranduba fica mais competitivo, mais forte. E queremos muito chegar o mais longe possível. O foco é o Campeonato Brasileiro, que começa em abril. Mas o time vive a expectativa de trazer a Libertadores para Manaus e disputar a competição. É um sonho muito grande. Nós recebemos o caderno de encargos. Já enviamos o ofício para a Federação Amazonense com o ok, que nós temos condições de realizar a Libertadores da melhor forma possível. E agora estamos esperando a decisão final, que é do Conselho da Comebol. O elenco tem 28 atletas. Só uma é a amazonense, a goleira Andréa. Mas o importante é que elas já entenderam que o espírito que move esse time é de guerreiras. E ontem foi dia das comemorações de São José, Santo dos Trabalhadores. As homenagens terminaram com uma missa na Praça 14 para cerca de 9 mil pessoas. Foi um dia cheio de comemorações para os católicos, missas durante o dia e uma procissão à tarde. Por volta das 7 da noite, cerca de 9 mil fiéis lotaram o campo da paróquia São José na Praça 14. Eles aguardavam o início da missa que encerrou a programação em homenagem ao santo. A multidão logo tomou conta do cenário. Gente de todas as idades, até mesmo quem sequer completou um ano de vida. São José Operário é um dos santos mais conhecidos da Igreja Católica. Ele foi o pai adotivo de Jesus e, por isso, atraiu tantos devotos ao longo do tempo. Para nós cristãos católicos, nós vemos nele um exemplo de um homem bom, justo, um exemplo para os pais, para todos os homens, para os trabalhadores. Foi aquele que recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar da Sagrada Família. Carpinteiro e com a fama de ser um homem justo, São José foi nomeado pela Igreja Católica como o santo dos trabalhadores. Mas para quem conhece a história, ele é bem mais que isso. Eu consegui minha casa, a minha esposa fez uma cirurgia também, conseguimos também, está aqui, era do meu lado aí. Então ele não é só santo dos trabalhadores? Com certeza não. Mais que isso? Mais, com certeza. Aqui na capital, o santo é homenageado sempre no dia 19 de cada mês. Olha, daqui a pouquinho, às 10h50, tem o programa agora com muita informação para você aí de casa. A Márcia, ela já está no estúdio. Bom dia, Marcinha. O que é destaque hoje no programa? Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando o nosso boletim em tempo de hoje. A gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, notícias da capital e do interior. A Priscila já trouxe uma notícia, ainda há pouquinho, no boletim sobre um estupro em Autazes. E a gente vai para Codajás e traz a situação de um homem de 22 anos que pulou a janela da namorada. É esse caso que a Priscila acabou de trazer aí. E a gente vai complementar todas as informações aqui no nosso programa da comunidade. Um caso de estupro lá em Codajás. Nós vamos trazer também a Polícia Civil do Amazonas, deflagrou, na tarde de domingo, no município de Careiro da Várzea. Mais notícias do nosso interior do estado, mas uma fase da Operação Jejuardes, resultando na prisão em flagrante de um homem com arma de fogo, contendo quatro munições. Os detalhes a gente vai acompanhar com a nossa equipe de reportagem. Nessa operação começou na quarta-feira de cinzas e segue aí durante todo o chamado período da quaresma, que é um período de reflexão da Igreja Católica. A gente traz também que assaltantes de uma rota do Distrito Industrial foram presos na madrugada de hoje. Uma viatura viu o ônibus, percebeu que o ônibus estava trafegando de modo suspeito e acabou abordando o coletivo e pegou em flagrante esses homens roubando os passageiros. Um menor estava envolvido e foi apreendido. Um homem foi preso. A gente vai trazer a denúncia da comunidade hoje, que vem lá da Colônia Santo Antônio, na zona norte da cidade. E você também pode participar do programa, principalmente denunciando. Aproveite que a Colônia Santo Antônio, os moradores da Colônia Santo Antônio denunciaram pelo nosso WhatsApp e denuncie você também, 994217147, a destaque no nosso programa da comunidade. Todas as informações que você manda por vídeo, por foto e participa do nosso programa pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente se vê. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho